O Centro Educacional de Rolim de Moura convidou a nossa equipe para fazer uma prestação de contas na venda das pizzas para pagar os funcionários da escola. Tivemos agora no dia 2 de março uma venda de pizza, né? A gente confeccionou 600 pizzas e vendemos elas. E assim, graças a Deus, toda a população abraçou a causa. A venda dessas pizzas era para a gente arrecadar dinheiro para o pagamento de funcionários que nós temos contratados pela instituição. E a gente queria fazer essa prestação de conta para a população em forma de agradecimento. Nós conseguimos arrecadar R$ 12.490,91. E a gente agradece muito. Alguém pode perguntar por que R$ 0,91? É porque a gente abateu os custos, né? Então esse é o valor líquido que nós arrecadamos da venda da pizza. Com isso a gente consegue pagar dois meses, né? De salário deles. E aí nós vamos fazer outros eventos, outras coisas para pagamento dos próximos, né? E uma coisa que a gente também gostaria de falar para a população, que tem algumas pessoas pedindo, né? Para que ajudem o centro educacional. Mas a gente informa que essas promoções, esses eventos, é feito com o pessoal do Cé, com os funcionários. E assim a gente não sai pedindo. Então, tudo que for de doação, que as pessoas vêm até o Cé ou liguem, a gente vai buscar. Ou alguma situação, ela é feita com o próprio funcionário, não outras pessoas. Para ninguém ficar usando o nome da instituição fazendo pedido pelas ruas de Rolim de Moura, né? É, exatamente isso, né? Às vezes porque pensa, ah, eles estão precisando de dinheiro para pagamento de funcionário, começa a pedir. E não é essa a intenção e para a população também não ter esse tipo de surpresa, né? Se recebe algum telefonema que o centro está pedindo, verifique isso, para que o nome não seja usado. Geralmente, os nossos eventos, as nossas promoções, elas são bem divulgadas. É feito através de uma diretoria, é feito através de uma documentação. Então, assim, é uma coisa feita com respaldo. A gente não faz nada sem avisar a população. Igual as pizzas a gente avisou, a gente tem a festa que vai ser agora no meio do ano, a gente tem um bazar que é no final do ano. Então, a gente não faz nenhum evento sem informar a população que estamos fazendo. Para que não haja, de repente, alguém usando o nome para fazer pedidos. Tem algum telefone que a população pode entrar em contato com o CERP para falar se alguém acontecer de receber uma ligação ou mesmo receber alguém pedindo alguma doação em nome da instituição? Sim, pode se dirigir aqui ou ligar no 3442 1473.